E agora, um outro cenário. Pode falar, pode falar, vai. É assim, para aquela pessoa que já está mais estruturada e ela está começando a pensar já no futuro, tipo, eu quero fazer um plano para baratear cada vez mais o meu seguro, ter um seguro bom, para cada vez mais ter um carro melhor, mas mantendo um bom preço. Igual a gente fala, a construção do crédito, né? A gente ajuda muito o cliente a construir o score. Tipo, você faz uma compra assim, daqui a tantos meses você faz uma outra e vai dando aquele building up your credit. Como que funciona para o seguro? Essa é uma pergunta ótima. Ótima, isso. Porque quem está com 10, 20, nunca vai entrar em linha preferencial de seguradora nenhuma. O que é 10, 20? 10 mil por pessoa, 20 mil por acidente para o bodily injury. Nunca. Você começa, a seguradora começa a te ver como um bom cliente, como um futuro. Se você começar a ter 25, 50, 50, 100. Aí você vai entrar no patamar preferencial. Mesmo que seja uma camper da vida. Ou seja, que é uma substanda. Então, 10, 20, você vai continuar nadando naquele laguinho ali. Nunca vai chegar a lagartixa, nunca vai chegar a jacaré. Isso. E você trabalhar em cima de 25, 50, você está criando como se fosse um crédito com eles. Para que, na sequência, eles te conduzam para ser um cliente preferencial. Então, o preço começa a não ter tanto aumento. Entendeu? E números de carro ajudam? Se tem 10 carros ou 2 carros? Cada carro. Ah, isso é uma pergunta que muito brasileiro tem. Que eles falam, eu preciso de comprar uma pólice nova. Eu comprei um outro carro. A pólice, por exemplo, na Progressive, comporta até 10 carros. Na pólice pessoal. Cada carro que você tem extra, você tem um desconto no carro anterior. Agora, família, marido e mulher, com 8 carros. Locação. Entendeu? É, tal do Turo, né?